Sr. Engenheiro, se calhar a primeira pergunta que eu... Diga, diga. Não, é que eu queria... Eu tinha aqui... Desculpe lá, eu sei que isto tem um script, tem aqui umas perguntas e tal, mas eu queria-lhe fazer uma oferta. Porque eu estou muito contente de estar aqui. E eu gosto muito quando você faz a minha voz. E eu diria muito... E eu acho que nós agora já conseguimos acertar o tom de voz. Porque se acertarmos, isto são balões, são balões. E isto foi pago pessoalmente, portanto não tem qualquer... Ou seja, o meu salário... A Câmara não está a ser onerada com este investimento. Nada, nada. Não podemos mostrar a publicidade. Muito bem. Mas gosto muito de ouvir com a minha voz. Opa, agradeço. E achei que hoje podíamos acertar aqui... Sr. Engenheiro, eu digo-lhe que vou usar. Vou confiar que é Hélio e não... Obrigado. Vou confiar que não é um gajo tóxico qualquer. Não, prometo que eu experimentei hoje e até venho aqui com a vozinha. Mas treinamos. Muito bem. Sr. Engenheiro, o Sr. Engenheiro não acha deselegante isto do André Ventura? Andar para aí a falar em governação, cenários de governação à direita, pós-Luís Montenegro, depois a gente afasta o Luís Montenegro, vamos nós... O André Ventura está sempre com essa conversa. Não é deselegante isto. Não é melhor ser como o Sr. Que está sorrateiramente à espera que o Montenegro caia para depois o António Sussu. Ricardo, eu, você, há dois anos vim cá e o Ricardo disse que eu estava a fazer a folha ao Rui Rio. Agora, venho cá e diz que eu estou a fazer a folha ao Montenegro. E eu estive aqui atrás e pensou-lhe que tenho que lhe fazer a folha a siga. Isto é muito giro. O Sr. Engenheiro, você diverte-se imenso, está aqui, tem um jeito. Mas eu, pronto, não conseguia ter nunca a sua piada, mas um dia ainda lhe tento fazer a folha. Não, então... Não, não, tenho a certeza. Eu pagava para ver esse programa. O Sr. Engenheiro é a apresentar isto. Quando... A minha dúvida é esta. Eu... Quando, depois de derrotar Fernando Medina na corrida à Câmara de Lisboa, quando viu o Fernando Medina a ser empossado, Ministro das Finanças, não ficou com pena de ter ganho. A pensar... Ah, que chatice, eu não sabia que o prémio para perder era ir para um cargo mais importante que este. Mas Ministro das Finanças é o mais importante do Presidente da Câmara de Lisboa. Nem pensar. Olha, o Presidente da Câmara de Lisboa é muito melhor. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa dá coisas. Os Ministros das Finanças, aquilo é só tirar. Tirar, aliás, você viu que ele vai cá, assim criou as notas. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa é um grande 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 grande